Então gente, muita gente do Identity está com dúvidas sobre esse novo modo de jogar chamado Black Jack. O modo Black Jack foi inspirado a um jogo de cartas de cassino chamado Black Jack ou 21 por algumas pessoas. Ele é um jogo de azar praticado com cartas de cassino e que pode ser jogado com 1 a 8 baralho de 52 cartas. No caso do Identity, ele não funciona exatamente com as mesmas, da mesma forma, mas ele tem quase as mesmas regras, ele foi inspirado da mesma forma. O que eu entendi olhando outros vídeos aqui do Japão, começa a ser Hunter quem tem a pontuação mais alta. Você precisa atingir 21 pontos para estar dentro do limite e ganhar e quem ficar por último é quem ganha, tá? Vai sendo eliminado da partida conforme você vai atingindo o limite, que são mais de 21 pontos. Se você tiver mais de 21 pontos, você sai do jogo, você tem que ficar no limite de 17 a 21 pontos, tá? O complicado que parece complicado é que vai ganhar no final quem ficou sempre entre 17 a 21 pontos sem atingir o limite do jogo. Uns vão jogar contra os outros, então ninguém é amigo de ninguém e quando o Hunter pega, ele pode passar uma carta para você. E aí, a sua pontuação vai aumentando. A finalidade do Hunter é estourar seus pontos. Então, quem está com 21 pontos e tem mais chance de ganhar, o Hunter tem que tentar pegar essa pessoa que tem 21 pontos para fazer ela estourar esses 21 pontos e eliminar ela da partida. Quem também tem 21 pontos também vira Hunter, né? E este Hunter vai sempre procurar a pessoa que tem mais pontos junto com ele para poder estar eliminando um por um da partida e vai vencer quem ficar até o final. Essa é o que eu entendi do jogo. Uma outra coisa, gente, é pessoas que têm... Vocês estão vendo seus pontos aqui no lado esquerdo. Tá vendo que ela tá fugindo, ó, do Hunter agora? Mesmo quando ela não tá fugindo do Hunter, ela pode fugir de mim também. Por quê? Porque se eu tiver, digamos, 22 pontos e o Hunter me pegar, eu saio do jogo, né? Então, eu tenho que tirar esses dois pontos ou um pouco a mais de dois pontos de mim para poder eu não estourar o meu limite, né? E como que eu posso fazer isso? Eu também posso fazer uma aposta com o outro sobrevivente. Então, se eu encontrar um outro sobrevivente, eu posso apostar e aí, quando eu chego na frente dele, abre as minhas cartas e eu escolho uma carta fechada de costas, né? Ela não vai estar enxergando e vai depender da minha sorte conseguir abaixar os meus pontos ou não apostando com ela e meus pontos são transferidos para ela daí. E caso meus pontos sejam em altos e for transferido para ela, ela sai do jogo automaticamente. Então, a finalidade também não é só fugir do Hunter, mas também não ficar muito perto dos sobreviventes para que eles não te passem cartas e você acabe estourando o seu limite de 21 pontos. Eu creio que seja assim, foi assim que eu tô entendendo, né? E esta partida que eu joguei aqui para mostrar para vocês, eu nem estava entendendo nada na hora, eu fui entendendo jogando agora, jogando. Só que quando eu entendi, acabou o tempo de jogar, né? Porque é como se fosse uma ranqueada, então tem a hora certa de jogar e limite de horas, né? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu entendi desta forma, eu não sei se é realmente assim, porque no jogo, as instruções do jogo traduzidas, elas são bem básicas, então não dá para entender. Eu, particularmente, não tinha entendido. E como eu não achei ninguém explicando sobre isso, eu queria muito saber, foi dessa forma que eu entendi, tá? Não é uma explicação ao pé da letra, não é uma regra necessária. É a minha visão que eu entendi deste modo até agora. Pode ser que eu esteja errada e eu venha me corrigir mais tarde, tá? É isso, gente. Um beijo para vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho